Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação, Pancadão Louvação, no comando Laércio Mister Produções Vem me tocar e me abraçar Tua presença De tudo que eu preciso, meu precioso amigo Pra te adorar, levanto as minhas mãos Entrego a ti meu coração Pancadão Louvação, no comando Laércio Mister Produções, o inovador do R&D Pancadão Louvação, Pancadão Louvação, Pancadão Louvação, no comando Laércio Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, 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 Jesus Se liga na potência máxima do Pancadão Louvação Pancadão Louvação Jesus, todo amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso, perdi meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, todo amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso, perdi meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, Jesus, nome precioso Jesus, Jesus, nome precioso Pancadão Louvação No comando Laércio Mister Produções O inovador do reggae e remis O inovador do reggae e remis